Aqui, ver se eles estão prontos para a gente já começar a nossa partida. O time da Supernova é todos prontos, então, começando o mapa café na tela para vocês. Entre Guardias Impérios e Supernova, último jogo começando na tela para vocês. Meus queridos amigos, vamos chegando ao final de mais uma Challenger League aqui para vocês. Começando o café dos Toievski, primeiro mapa dessa partida entre esses dois times, valendo somente ali a tabela, permanência de tabela talvez. Mas mesmo assim, a Supernova já não tem chance de permanecer na Challenger League para a próxima season. Já a Guardias Impérios já não tem ali um problema de não permanecer, mas ainda está com a corda no pescoço. Já não tem as chances de relegation, mas mesmo assim pode acabar perdendo a sua vaga para a próxima Challenger League. Já temos a Supernova banindo aqui a Ibana. A gente teve o ban também do Thatcher vindo pelo time da Guardias Impérios. Agora a gente vai vendo a Supernova banir o seu primeiro operador de defesa. Vai banindo a Mira, não quer saber dos Espelhos Negros aqui no café dos Toievski. E agora o time da Guardias Impérios vai banir o seu último operador aqui para a partida. Baneiram rápido, tiraram o Echo já fechando os quatro bans da partida de hoje. Supernova contra a Guardias Impérios, primeiro mapa, mapa café na tela para vocês. E eu tenho que arrumar o placar que está desatualizado. Deixa eu só pegar aqui na tela. Acho que agora foi. Último Play Day aqui na tela para vocês. Eu acho que agora foi. Está atualizado. Deixa eu só confirmar. Deixa eu só arrumar aqui os timers também. De tabela. O mute eu vou ativar também. Então, organizado isso na tela para vocês. Começando já o jogo no mapa café. A gente já vê ali as escolhas para a defesa na cozinha e na copa parte inferior desse mapa café. A gente já vê o Kayn aqui com o seu mute. Temos também o KDS trazendo o seu Jäger. Kingstar fazendo a votação ali já com o Kingstar. Na verdade, fazendo a votação com o seu Vigil. Temos o Braid ali, o reforço do time da Guardians Imperium trazendo a Valkyrie. E por último, o Senkai vai fazendo o trabalho com o seu Castle. Posicionando ali os painéis protetores por enquanto. Vai colocar agora o segundo aqui no corredor principal. Teve ali a abertura de rotação. O KDS vai colocando a sua defesa ativa também. E avanço vai começando agora pelo time da Super Nova. O FK vai fazendo o avanço com a sua Zofia. Temos o Dimitri fazendo o trabalho com o seu Bucky. Temos o Norden avançando também com o seu Thermite. Vai fazendo o papel ali na parte superior. O Kavi está trazendo a Nômade saindo do spawn por enquanto. E ainda temos o Revolts ali com a sua IQ na parte superior já. Para fazer esse avanço de cima para baixo. Não tem nenhum jogador aqui no terceiro andar a não ser o King Star. Vai fazendo a rotação. Está ali já um pouco cercado. Mas, mesmo assim, vai fazendo uma posição para surpreender os times... Os jogadores do time da Super Nova. O Braid está muito próximo também. Aqui pela escada branca. E aos pouquinhos eles vão travando os meus pisces. Tem o trabalho ali do King Star. Fez o Prefire. Já ligou ali o seu disruptor para ficar fora a divisão dos drones. Está ali cravado. Ainda não tem nenhum avanço. Já tem um avanço da FK lá pelo outro lado. Já está dentro do Natal ganhando espaço. O Revolts também está segurando por aqui. Dronando para ver se encontra a posição dos jogadores. Na parte superior o King Star ainda vai tentando fazer o Prefire. Vai encontrando um balaço para cima do Revolts. Já consegue a primeira eliminação a favor do time da Guardias Império. Ainda tem o FK aqui avançando. Consegue quebrar a câmera com sucesso. Vai abrir a rotação. O Dimitri também está muito próximo. Buscando ali a posição dentro da biblioteca. E agora vai avançando para a escada branca. Para fazer esse avanço rápido para a parte inferior. O Norden ainda dronando para o seu companheiro de equipe. Ainda não sabe muito bem da posição. O King Star já consegue uma Double Kill no round. Já conseguindo a segunda eliminação. Ainda tem o FK por aqui. Ele está cravado nessa posição. Tem que tomar bastante cuidado agora o King Star. Tem o Vantagem por ali. Fez o Prefire. Não conseguiu a eliminação. O Kabe que garante a eliminação para cima do King Star. Estava avançando pelo outro lado. E garantindo a eliminação para cima do Vigil. Tem ainda 55 segundos para trabalhar. Ainda dá para ganhar esse round. E o Braid dentro do Bomb Sight segurando com a sua Valkyrie. Temos o KDS ali pelo lado da padaria. Está tentando segurar com bastante calma. O Kainho dentro do Bomb Sight aqui. Numa posição diferenciada. Para segurar esse avanço. E o Senkai sozinho aqui. Pela seção VIP. Para segurar por aqui. Aos pouquinhos vai tendo o avanço. O FK vai fazendo a rotação para o lado de fora. O Norden na parte superior ainda. Vai colocando a sua carga hidrotérmica. Já abriu o alçapão com tranquilidade. E o Kabe vai avançando com a sua Noma. Já não sei se ele sabe da posição. Acaba não vendo a posição ali do jogador. O Senkai e o KDS garantindo as eliminações. E por último o Kainho com a sua 12. Finalizando o Norden. Para dar o primeiro pontinho para o time da Guardians Imperium. 1x0. Começando bem esse mapa café aqui. A Guardians Imperium que precisa somente ganhar a partida. Ganhar essa primeira partida para se garantir aqui na Challenger League do ano que vem. Fase de sexto pique. Começando o segundo round. A gente já vê o time da Guardians Imperium escolhendo a sala de leitura e a sala de jantar. Eladok, Jäger, Valkyrie e Kaid começando aqui a transmissão. Começando a transmissão não. Começando o segundo round. Perdão. Que eu li transmissão aqui no chat e acabei me perdendo. Já começando o trabalho de defesa aqui. O time da Guardians Imperium. O ataque novamente vem com a mesma composição. Tem Zofia. Tem o Huck. Kermite. Noma de I.Q. O trabalho do Braid aqui fazendo reforços para o lado do trem. A gente tem o Kayn agora trazendo uma Ela com a sua F.O. 12. É uma arma muito forte. Então pode ser um problema para esse avanço do time da Supernova. Mas vai fazendo a rotação para a parte superior para fazer os reforços ali por cima. O KDS está com o seu dock agora nesse round. E ele está aqui na parte superior também. E vai colocando essa câmera blindada aqui para ter informação desse avanço pela parte superior. Temos o King Star aqui também na parte superior com seus companheiros de equipe. O Braid posicionando suas câmeras por enquanto. E por último o Senkai ali dentro do Bomb Site terminando os reforços por aqui. O FK vai começando novamente o seu avanço aqui pelo lado do Beco. O Dmitry já está de rapel ali na parede do Natal. Temos o Nordy também muito próximo do seu companheiro de equipe. O KAB vai dronando ainda para pegar a informação. Ele que está no spawn e o Revolts ainda fazendo seu avanço com a sua equipe. Vai puxar seu drone novamente para buscar a posição dos jogadores na parte superior. Ainda não encontrou. Tem três jogadores aqui na parte superior. Caí em uma posição diferente aqui. No charuta. Acabou descendo. Já fez a rotação. Não. Não teve muito problema. Fez a rotação rapidamente ali. Para ficar mais safe. Três jogadores. O time da Guardiãs Imperium por aqui. E o avanço vai começando novamente pela parte superior do time da Supernova. O Dmitry já está aqui cravado. Já tem os drones por aqui. Prasteio. Esse avanço. O Dmitry vai ganhando espaço. Vai jogar aquela granadinha por ali. Não tem sucesso por causa da defesa ativa. Fica já garantida a eliminação para cima do KDS. Já tirando ali o dock de posição. Tem o drone por ali. Ele acabou não avistando. Fez o flick. Mas não garantiu a destruição desse drone. Vai tentando que rotacionar. Vai tentando que voltar. Agora sim. Destruiu o drone com sucesso. O Bird na parte inferior. Temos o Senkai também por aqui. O Kayn vai fazendo a rotação lá pela parte inferior. O KDS vai fazendo o prepare ainda. Ali pelo lado do charuto. Tem o Dmitry dronando mais uma vez. O Norden vai tentar avançar com o Supermite. Quase todos os jogadores do time da Supernova por aqui. E somente o Kabi que fez a rotação já tem ali. Na posição da escada branca. Bem safe. Por conta do seu Air Jab. Vai recarregando por enquanto. Dmitry vai abrindo na parte superior. Para ver se o jogador tem o jogador. Vai abrindo o alçapão com a sua chave mestra. Eles tem o trabalho de vantagem por enquanto. Quem está dentro do Bomb Site. Vai tentando rotacionar. Ainda não encontrou nenhum jogador. Tem o Air Jab por aqui ainda. Mas ele não sabe muito bem da posição. Ele está escutando. Mas vai acabar caindo. Provavelmente nesse Air Jab. Tem a câmera ali sendo avistada. Vai quebrar com sucesso. Mas o Kabi está aqui cravado nessa posição. Tem a câmera por ali. Acabou levando o prepare do King Star. Que acaba eliminando. Agora o Kabi levou a melhor nessa trocação. Já tem mais uma eliminação. Agora o da FK por conta de uma Claymore. Vai tentando buscar. E que balaço agora para cima do segundo jogador. Sem cair. Acaba sendo eliminado. Acabou avistando o King Star por ali. Vai fazendo o prepare. Está acuado agora. Tem oito segundos. O Brady já garante mais uma eliminação. Já garante a segunda. Vai tendo o prepare. O Dimitri garante. Mais uma para cima do Brady. E o FK com uma triple kill no round. Garante mais um pontinho. O primeiro pontinho da Supernova. Nesse mapa café. Tudo empatado um a um. Começando muito bem os dois times. Nesse mapa café. Fase de revelação. Terceiro round. Começando por aqui. E a gente vê novamente a troca de bomb sites. Não quis investir no bomb site. Do segundo andar. O time da Guainhas Imperium. Vai trazendo bar. E lounge de coquetéis. Lá na parte superior. Sexto pick trocando ali. A ela por um smoke. E temos Kaede. E Eger. Mute. E maestro na defesa. Já o ataque vem com o Termite. Nômade. A Ekyl. Zofia. E o Bucky. Na mão do Dmitry. Novamente. Mesma composição de ataque. A defesa muda um pouquinho. Por conta da parte superior. Mas mesmo assim. Vai fazendo um trabalho excepcional. Os dois times. Um a um. Tá tudo igual. Empatado aqui. E a gente vai vendo. O trabalho de reforços aqui. Do time da Guainhas Imperium. Bridge reforçando. Essa parede. Pro lado da escada vermelha. Temos o King Stark. Que reforçou aqui. A parede do banheiro. Aqueles reforços também. Do Freezer. Essa ligação. Aberta aqui. Pra ter visão com o Ivoai. Do Senkai ali. Pra dentro do Natal. Vai colocando o Ivoai por enquanto. O Senkai ainda. Tem mais um Ivoai ainda. Pra posicionar. Mas mesmo assim. Vai fazendo esse trabalho. Coloca o segundo Ivoai. Dentro do Bomb Site. Os dois Ivoais agora no maestro. No mesmo Bomb Site. Porque aqui. Com a sua M590. Vai colocando. O disruptor de sinal. Com tranquilidade. Vai fazendo a rotação. O Cainho também. Com o seu Smoke por aqui. Os dois. Com as mesmas armas. M590. E esse MG11. Pode ser. Ali. A duplinha. Pra fazer. Essa defesa. De dentro do Bomb Site. O FK vai fazendo aquele Prefire. Esperando provavelmente algum avanço ali. Pela parte inferior. Pela parte. Da purificação. Temos o Dmitry na parte superior. Todos os jogadores da Supernova. Na parte superior. Do mapa café. O Dmitry vai abrindo. Os alçapões com sucesso. Os 5 jogadores por aqui. E o Kabe. Que vai fazer esse trabalho de dronagem. Agora. Pela escada vermelha. Pra ver se tem alguma posição. Já não encontrou nenhum jogador. Mais um drone. Por ali. Sendo jogado pelo Norden. Vão buscando informação. E o Dmitry já vai avançando rápido. Aqui pra dentro. Do charuto. Já ganham essa posição. Tranquilamente. Vão abrir. Essa posição. Agora. Pra ganhar esse espaço. Mas mesmo assim. Tem muito jogador aqui na parte superior. Pode ser um problema. O Braid dentro do banheiro. Com o seu Muti. Tá com. Ali. A 12 mãos. Vai começar pelo trabalho. Drone destruído. Agora. Pelo Cainho. Dentro do Freezer. Vai encontrando. Mais um. Mais um avanço. O Cainho. Vai quebrando mais um drone. Vai voltando. Fazendo o Freezer. E o Braid. Tá aqui quietinho. Só esperando. Três jogadores dentro do Natal. Ainda cabe. Pela escada vermelha. E somente. Agora. O Revolts. Na verdade não. O Revolts também caiu. Aqui pelo Alçapão. Como essa socação. Já vai acontecendo. O Dmitry fez um Prefire. Mas não encontrou. O jogador no momento certo. Vai ficar também. Vai aqui dentro do Natal. Tentando encontrar a posição dos jogadores. Vai cravando. Ainda nenhum avanço por nenhum dos dois lados. O Dmitry vai tentar avançar. Smoke sendo posicionado pelo Cainho. Para evitar esse avanço. E o KDS está na parte inferior. Está numa posição confortável. Comportável demais agora. Para ganhar. Essa posição da Clarabóia. Temos ali. Temos ali o Brady tentando avançar. Ele já viu o primeiro jogador. Dosada para cima do FK. Garantido a primeira eliminação. Vai tentar avançar o Norden agora. Acaba sendo eliminado pelo King Star Law no final do corredor. Temos o Dmitry tentando avançar também. Ele já avistou o primeiro jogador. Tomou muito dano. Mas ainda a vantagem é do time da Guardinhas Império. O Brady vai ali tentando buscar. Já deitou o primeiro. Mas o Dmitry garante duas kills agora em sequência. Cabe no chão. Somente ali os jogadores dentro do Natal. Vai tentar ressaltar o seu companheiro de equipe. E balaço do Dmitry para cima do KDS. Acabou caindo. Fica somente o Revolts e o Brady. Na verdade o Caio finaliza o Revolts. E consegue mais um pontinho para o time da Guardinhas Império. Um 2x1. Passa a frente novamente no placar. E já consegue fazer uma defesa inacreditável. Mas como jogou os dois times. Estudando ao máximo seu inimigo. Para garantir esse pontinho. Vitória da Guardinhas Império. Um 2x1 por enquanto. Começando o quarto round para vocês. Quarto round começando. E a gente vai vendo a escolha ali do Bomb Sight. Na parte inferior novamente. O criador da cozinha. Dá uma olhada nos frags depois de 3 rounds. A gente vê o destaque ali do Dmitry. E do AFK com 4 eliminações. O Kabe com 1. O Norden e o Revolts ainda não eliminaram nenhum jogador. Já o time da Guardinhas Império. Tem todos os jogadores já com suas eliminações. Kingstar com 4 junto com o Braid. O Kainho com 2 eliminações junto com o KDS. E o Senkai com apenas 1 eliminação. Por enquanto nesse mapa café. Vamos fazendo o reforço aqui pelo lado da Copa. O Braid já reforçou aqui pelo lado da garagem. Com tranquilidade. Vai quebrando ali o drone. O Kingstar com a sua caveira. Já está lá na parte superior. Trazendo essa caveira diferente na composição. Agora do time da Guardinhas Império. Tem o Murti. Tem o Jäger. A Valkyrie e o Castle para finalizar essa composição. O Kainho vai posicionando os seus disruptores de sinais. Para evitar o avanço de drone por aqui. Para ter uma quebra também nessa posição. Vai abrindo o pincel. Aqui na parte superior também. Com a sua M590. Kingstar está aqui quietinho. Está dentro do Natal aqui. Com a sua caveira. Ele já vai escutando o rapel. E já está na parte superior. Aqui. Os jogadores. Ele vai tentar buscar. Já fez o prepare. Garantindo a primeira eliminação para cima da FK. Já garantindo a vantagem a favor do time da Guardinhas Império. Vai ter que rotacionar. Esperando o seu companheiro de equipe abrir. O painel protetor por aqui. Para fazer a rotação safe para dentro do bombsite. O Senkai lá pelo outro lado. Vai fazendo o trabalho pelo bar da entrada principal. O Braid vai caçando ali os jogadores na parte superior. Quem sabe já fez a rotação para a porta principal. KDS aqui na escada vermelha. E o avanço da supernova lá na parte superior. Para buscar a informação dos seus jogadores. O Norden e o Kabi granando. O Dimitri já avançou rapidamente aqui com o seu Sled. E já vai quebrando a câmera com sucesso. Temos o Revolts também aqui. Já pegando a informação novamente. E o Dimitri na parte superior abriu o alçapão. E o Braid vai tentar correr. O Dimitri sozinho aqui. Vai tentando buscar. Acabou perdendo o time correto. Vai abrindo a rotação. Acabou avistando. Mas o Braid leva a melhor nessa trocação. Já conseguindo mais uma eliminação. O KDS lá pelo outro lado já garantindo a eliminação para cima do Kabi. Fica somente o Revolts. E o Norden sozinhos contra os jogadores. Balaço do Braid para cima do Revolts. Só o Norden por aqui. Está cravado na posição. Tem a rotação acontecendo. Vai tendo a flash. Mais uma posição. E o Braid vai buscando as eliminações para o time da Guardias Imperium. E fechando mais um round para o time defensivo. 3x1 garantindo ali a sobrevivência e a vantagem ainda do time da Guardias Imperium. 3x1 garantindo a fase de sexto pick desse round. A gente já vê a troca ali da Clash por um Pulse pelo Senkai. Temos Valkyrie, Eger, Maestro e o Moz. E o Cainho trazendo bastante operador diferente agora. Trazendo o Moz aqui para a composição de defesa. Novamente o Bomb Site da sala de Antares e sala de leitura. Que é o ataque e novamente vem trazendo a mesma composição do último round. Zofia, Sledge, Thermite, Alomad e o Capitão na mão do Revolts. Revolts que trouxe o Capitão no último round. E vai repetindo essa escolha. Não deu muito certo, mas ou menos assim vai tentar trabalhar com tranquilidade agora o time da Supernova. Vai garantir pelo menos mais um pontinho aqui para não ficar tão ruim na virada de lado. O Verde já colocando a primeira câmera com a sua valkyrie. Vai fazendo a rotação, na verdade, para a segunda câmera posicionada. Vai vindo aqui para o trem. Vai reforçar por enquanto o Senkai. Trazendo seu Pulse pegou ali a M1014. Está com a sua doze em mãos. Então pode ser um diferencial também do time da Guardia dos Impérios. O sapão está aberto. Vai tentar ali pulsar esse avanço pelo Beco. O Verde já posicionou a última câmera aqui para o lado de fora. Tentando encontrar a posição de algum jogador. Mas mesmo assim não sabe da posição. Tem ainda na parte superior o King Star. Acabou avistando o drone. Já sendo avistado vai ter que rotacionar. Não vai conseguir segurar essa posição por muito tempo. Na parte superior do Elite já vai fazendo ali o avanço. O Cainho tomou muito dano. Mas o Verde vai tentar buscar a C4 por ali. Acabou jogando muito cedo. E caiu muito perto da janela. Não deu tempo de garantir essa eliminação. Somente dos jogadores aqui pelo lado. Temos o FK colocando aquela Clamor. O Norden também. Fazendo a rotação aqui muito próximo. E o Dmitry já vai garantindo a posição aqui. De dentro do Charuto. Vai tentando buscar a posição. Já tem o FK aqui dentro. Então vai ganhando por completo essa posição do Natal. Mas mesmo assim C4 do 100k. Garantido eliminação para cima do FK. Já tem ali o trabalho do sensor cardíaco. Para encontrar mais dois jogadores. Vai tendo a dronagem. Ele vai sabendo dessas posições. E ele vai tentar buscar. Vai tentar varar. Não conseguiu encontrar. Mas mesmo assim acabou pingando ali. O seu companheiro de equipe. Entender aonde estava a posição. Tem dois jogadores aqui na parte superior. O Cainho vai tomando muita bala. Na parte superior ainda tem o Revolts fazendo o Prefire. O Cabe vai caindo também. O avanço do Dmitry. Novamente para dentro do Freezer. Vai tendo a eliminação do Kingstar por aqui. Dmitry ainda avançando. Vai tentando quebrar. E aos pouquinhos o Cabe vai tentando avançar pelo outro lado. Tem ainda o KDS na parte superior. Vai tentando a eliminação. E quem leva a melhor é o Dmitry. Mas ainda tem em voar. E tem câmera da Valkyrie por ali. O Kingstar já garante a eliminação. Mas o Cabe já devolveu. Então está incapacitado. Então somente o Dmitry vivo contra três jogadores. Ficou complicadíssimo para o time da Supernova garantir esse round. Vai ter que correr. Vai ressaltar o seu companheiro de equipe. Então vai ter ali uma sobrevida do Cabe. Mas mesmo assim o Brady está aqui na parte inferior. Senkai está passando toda a informação ainda dos jogadores por aqui. Vai fazendo a rotação. O Brady está cravado aqui por dentro da biblioteca. E o Cainho dentro do Bombsite trabalhando com o seu Moz. Somente o Dmitry e o Cabe fazendo a rotação. O Dmitry aqui pela escada vermelha. 27 segundos no relógio. E eles vão tentando avançar aos pouquinhos. O Cabe ainda na parte superior. Vai avançando com o seu companheiro de equipe por aqui. O avanço vai acontecendo. O Dmitry não encontrou o primeiro jogador. Fez o prepare. Quebrou uma câmera com sucesso. Mas tem ali o trabalho do Senkai. Deitado. O Brady já garante a eliminação para a Senkai do Cabe. Tem a granada. Mas não deu muito certo. O Dmitry garante mais uma eliminação. E o Senkai vai finalizar o Dmitry. Para garantir mais um pontinho do time da Guardias Imperium. 4x1. A vantagem vai se estabelecendo. E a Guardias Imperium vai aumentando a vantagem para essa virada de lado. Fase de revelação. Último round dessa primeira metade. E a gente vê novamente a mesma composição do time da Supernova. Zofia, Sledge, Capitão, Nômade e Termite. Já o time de defesa vai defendendo a parte superior. Vem trazendo o Smoke. Kai de Jäger. Se eu não me engano tem o Muti e o Maestro. Para finalizar essa composição. O time da Guardias Imperium com 4x1. Vai aumentando essa vantagem. Vai se estabelecendo aqui. Para vencer essa partida. E se vencer acaba garantindo a sua permanência aqui na Challenger League. Então está fazendo o seu trabalho. A gente já vê aqui o Kai abrindo o balcão. Para ter a visão mais tranquila de dentro do Fritz. E também o Senkai fazendo o seu trabalho com o Maestro ali abrindo o chão do Bomb Sight. Temos o King Star também fazendo a rotação de Jäger. E aos pouquinhos vai tentando encontrar uma posição bastante confortável. Já posicionou suas defesativas. Já tem ali a rotação. Vai quebrando o Drone com sucesso. Ele está lá pelo lado da padaria. Vai quebrando aqui a barricada com sucesso. E esse avanço vai acontecendo. Não sei quem está ali na porta principal. Mas pode ser eliminado. Revolts aqui tentando encontrar. Vai fazer o rapel um pouco mais safe. Não vai fazer rapel onde estava cravado ali o King Star. Então vai conseguindo subir com tranquilidade por aqui o jogador. O FK vai fazendo esse trabalho. Já colocou aquela clamor para evitar o ruído do jogador por ali. Já fez aquele prepare na janela também. Vai fazer o rapel. E o Dimitri já na parte superior fazendo a abertura dos alçapões. O Norden novamente na parte inferior. E o Kabi já avançou rapidamente aqui. Para colocar os seus argebs primeiramente aqui na escada vermelha. Então vai fazendo a dronagem. Tem jogador na parte inferior novamente que é o KDS. Está aqui dentro da biblioteca. Então vai fazendo o trabalho tranquilo. Por enquanto. 1 minuto e 55. Ainda nenhuma eliminação para nenhum dos dois lados. A galera que está perguntando. Daqui a pouquinho começa o jogo da Falcó. Começa às 8 horas da noite. Foi adiado o primeiro jogo. E vai ser no canal do Tefis. Então você que está tentando descobrir onde vai ser a transmissão. Exclamação multi no chat. A gente faz. Tem o link para as duas transmissões. Mas o jogo da Falcó começa somente às 8 da noite. KDS vai fazendo seu avanço aqui com o Kabi. Vai quebrando o drone. Já na parte superior tem o trabalho do Norden quebrando por aqui. O Ultimate também tentando avançar. O FK quebrando o Evoi é um sucesso. Vai cravando nas costas fazendo o Prefire. Revolts também por aqui. Muito próximo. O Norden com o seu Thermite vai tentar avançar. Vai fazendo o Valt por aqui. Não encontrou nenhum jogador. Tem jogador na parte superior. Começa agora os Prefires para evitar esse avanço. Caim aqui sozinho pelo corredor. Temos o Bird tentando segurar esse avanço pelo corredor dos fundos. Smoke por ali. O Dimitri vai tentando avançar. Ele vai conseguir a primeira eliminação. Mas teve a eliminação do Bird lá pelo outro lado. Está cravado por aqui. O Bird já garante mais uma. Está cego. Pode ser eliminado. O Dimitri garante mais uma eliminação. O KDS já devolve essa eliminação para cima do Norden. Está ali deitado. Embaixo o KDS por enquanto. O Cabe vai começando a fazer um punch. Não tem muita eliminação. Na verdade tem. O Dimitri garante a eliminação para cima. Agora do King Star. O Caim e o KDS vão tentando trabalhar. Vão buscando. Ainda não conseguiu. A 12 vai cantando. Não teve o momento certo. O Caim vai garantindo a eliminação para cima do Cabe. Vai fazendo a dosada. Mas o Dimitri foge dessa eliminação. Vai fazer a rotação pela escada dos fundos. Temos o Caim por aqui. E ele garante. A eliminação para cima do Dimitri. E o ponto vai indo para o time da Guardias Imperium. 5x1. A virada de lado tem a vantagem totalmente da Guardias Imperium. Precisa somente de dois pontinhos para vencer esse primeiro mapa café. A partir do Sandro é a vantagem. A partir do Sandro. Sejam bem. A partir do Sandro. A partir do Sandro. Troca de lados e a gente vai vendo O time da Supernova agora Assim no lado de defesa Vai escolhendo o primeiro bomb site lá na cozinha e na copa Então vai depender primeiramente Lá na parte inferior Tem Kaid, tem Multi, Legion, Smoke e Jäger Pra fazer Essa defesa Primeiro round dessa segunda metade Do mapa café E a gente vai olhando novamente Aqui as eliminações O Bird com 10 eliminações sendo o destaque da partida Por enquanto Seguido do Kingstar, os dois que mais eliminaram Pelo time da Guardias Império Já o time da Supernova está complicado Demais, tem 9 eliminações Na mão do Dimitri 4 na mão da FK, o Kaid com 2 O Nordem e o Revolts ainda não conseguiram Eliminar nenhum jogador Está sendo apagado O time da Supernova aqui Pela Guardias Império O mapa café não está deixando Chances do time da Supernova Reagir Nesse mapa A gente vai vendo O trabalho de Lesion aqui do Revolts Já posicionou A sua primeira e a segunda GoMinds aqui Na entrada principal Temos o Kaid Com o seu Multi Posicionando agora O seu Disruptor de Sinal Ainda tem o trabalho do Nordem aqui Olhando as câmeras O Dimitri aqui pelo lado Da garagem Somente esperando Algum avanço Vai ficar Aqui quebrando Ali provavelmente Algum drone que estava avançado Tem novamente aquele Prefire ali Vai ficar O avanço vai começando O Kaim Dronando lá pelo Lono Natal Temos o KDS fazendo o rapel Ali para a parte superior Ainda O Kingstar Abrindo o alçapão Está cravado aqui Na parte inferior Dessa escada vermelha Vai começando o trabalho De dronagem O Bird Vai jogando o drone Acabou errando o drone Por ali Agora sim Conseguiu jogar o drone Na janela certa Vai dronando na parte superior E o Sankai Vai dronando também Com o seu Capitão O avanço vai acontecendo Agora pelo Kingstar Novamente puxando o seu drone Vai avançar Por ali Para ver se encontra Algum jogador Sabe ali Da posição agora Do FK Acabou perdendo O seu drone Nessa posição Airgebs sendo posicionado Pelo Kaim Já dois Airgebs Posicionados por aqui E agora vai começando A rotação lá Pelo outro lado Na porta principal Ainda tem O trabalho do FK Pode ser Ali Surpreendido Fez o Prefire Mas mesmo assim Está numa posição Um pouco desconfortável Pode tentar Rotacionar Mas mesmo assim Está cravado Caindo nessa rotação O KDS já garante A primeira eliminação Para cima Do Dmitry Tem jogador Ali na escada principal Acabou pisando Na GUMINE Vai olhando ali O Revolts Vai tirando a GUMINE Com bastante calma O KDS Vai tendo a dronagem Kingstar lá pelo outro lado Vai abrindo o pixel Com bastante calma Mais uma GUMINE Por aqui Eles vão tentando Encontrar a posição Tem ali o Revolts Somente esperando O KDS cravado Por aqui O Brady também Muito próximo Olha o Kaab Tentando buscar a eliminação Não conseguiu Jogar a C4 No momento certo E acabou perdendo A sua C4 Tem o trabalho Agora do Brady Por aqui O Revolts garantindo A eliminação Para cima do KDS Mas tem mais Um jogador por aqui Ele vai correndo Vai se reposicionando Por aqui A abertura do Termite Vai acontecendo Vai tendo agora O trabalho do FK Garantindo a eliminação Para cima do Kainho O avanço agora Do Senkai Com o Capitão Para evitar esse avanço O Bird dentro do Bomb Site Já por ali Eliminação do Kabi Para cima dele Dois jogadores Contra a 4 Agora do time Da Supernova O Kingstar Indo na parte superior Vai tentar rotacionar O Senkai aqui Pela entrada principal O Kingstar Não sabe da posição E o Defuse Está dentro do Bomb Site Somente o Kabi Por aqui O Kabi pode garantir Mais iluminação Mas quem garantiu Na verdade foi o Norden Somente o Senkai Com 13 segundos No relógio Não vai ter tempo Já consegue a primeira iluminação Mas o Revolts devolve E a Supernova Faz o seu segundo ponto Aqui no mapa café Para sobreviver Um pouco mais Na partida Nesse mapa café 5x2 Começando bem O seu lado de defesa A troca do Bomb Site Vai acontecendo O Bomb Site Do Bar Do Loja de Coquetéis Lá na parte superior Temos Maestro Temos Valkyrie Kaidimuchi E Jäger Vai trazendo Uma composição Parecida Por aqui O time da Supernova Já o ataque Vai apostando Basicamente Na mesma Base da composição Temos ali A Nômade Zofia, Bucky Termite E Capitão Sentindo a parte superior Vamos fazendo ali A abertura Por enquanto Na verdade o Norden Vai fazendo a abertura Do balcão Vai posicionando agora Seus Aramis Farfazes Vai abrir Aqui o balcão Com certeza Agora o Dimitri Vai fazendo esse trabalho Vai colocar Aqui Seu desultor de sinal Ele que está de câmera Blindada Não está com a C4 Nesse monte Pode ser uma escolha Diferente Agora para o time da Supernova Essa câmera Blindada Por aqui Enquanto isso O Norden ainda Fazendo sua rotação Vai ficar lá na parte inferior Colocando um arame Farfado Bem avançado Pelo lado da Garagem Acabe colocando aquela câmera Na parte superior Para pegar a informação Vai abrindo por aqui Aquela câmera Para tentar Conseguir uma iluminação rápida Para cima dos jogadores Da Guardias Império O Revolts aqui Pelo lado Do trem Na parte inferior Está com a sua TCSG por aqui Vai olhando As câmeras Por enquanto E esse avanço Vai acontecendo Aos poucos Do Caim Já na parte superior Junto com o Reade O KDS aqui Fazendo o rapel Tranquilamente Vai fazendo o prepare Por aqui Para tirar algum jogador De posição Provavelmente ali Do torneiro O Kingster vai abrir Agora o Alçapão Com a sua chave mesmo Já abriu o segundo O Reade dronando aqui Para pegar a informação Dos jogadores Vai posicionando O seu drone Em cima do Boom Site E tem ali O trabalho tranquilo Desse avanço Acabou avistando Uma câmera Por ali O Senkai Vai fazendo a dronagem Não encontrou ninguém Temos o KDS Muito próximo E agora sim A rotação do Kabi Com a sua Valkyrie Vai tendo o avanço Agora da Zofia Vai cravando no Pixel Drone no pé dele Acabou sendo explotado Mas vai fazendo Essa rotação Já tem a caçada Para cima dele E o Kingster Leva a melhor Já garantindo A primeira eliminação Do time Da Guardias Império Tem mais um jogador Ainda na parte inferior O Revolte Está aqui quietinho Só esperando Granada para cima dele Acabou jogando Um pouquinho longe Mas já garantindo a eliminação O KDS lá pelo outro lado Para cima do Norden Tem aqui o KDS Com pouquíssima vida O Kingster vai tentando buscar Acabou avistando Balasso para cima do Revolte Sendo eliminado Sendo eliminado Somente vai ficar E o Dimitri Dimitri aqui avançado Pelo balcão Do Charuto Vai tentando encontrar Balasso para cima Do Kingster Já garantindo Esse Refrag Vai ficar aqui Ainda pelo outro lado Está com a sua 12 em mãos Pode garantir mais uma eliminação Nos jogadores que estão aqui Pelo Alçapão O Cainho aqui Junto com o Brady O Senkai também E o KDS Garante mais uma eliminação Lá pelo outro lado Vai fazendo avanço Para dentro do Bombsite Não tem ninguém Somente o Dimitri Lá pelo balcão Garantindo a eliminação Para cima do KDS Já garantindo Uma Triple Kill no round Fica somente no X2 Vai conseguindo fazer A rotação tranquilamente O Brady Junto com o Senkai Vão tentar avançar Pelo outro lado O Senkai Na janela do Bombsite Vai abrir Ali No Prefire Dimitri já está avançado Por aqui Já sabe da posição Tem a Flash por ali Já jogando a segunda Vai tentando buscar Não conseguiu a eliminação Para cima do Brady Que já está no Bombsite Vai tentar buscar A 12 vai tentando Eliminar também Não conseguiu a eliminação Está ali de rapel Fez o Prefire Pelo outro lado O Brady vai tentando plantar Vai tentando a eliminação O Senkai Cravado ainda nessa posição Não deixa o jogador sair Vai tentando buscar E o Senkai Finaliza o Dimitri Sem dar chance ali Para o Clutch do menino Mais um pontinho E agora sim Match Point Para o time da Guardias Imperium 6 a 2 Vai se aproximando Da permanência Na Challenger League 6 a 2 Match Point Na tela Para vocês E a defesa Novamente Na parte superior Do time da Supernova Maestro Valkyrie Kaijimuth Jäger Sexto pick ali Trocando o Bucky Por uma Noc Diferente a escolha Do Kingstar Para esse round Zofia Noma de Termite Capitão Para terminar Essa composição De ataque Dá uma olhadinha Nos frags Nesse primeiro Match Point Do time Da Guardias Imperium 10 eliminações Ainda na mão do Bridge Kingstar já deu Uma avançada Ali com 9 7 na mão do KDS 5 para o Senkai 4 para o Kainho Bem distribuídas Eliminações ali Entre os 3 jogadores O Kingstar O Bridge E o KDS Senkai e o Kainho Ainda eliminando um pouco Mas um assim Conseguindo as eliminações Lá pelo outro lado A gente tem o Dimitri Com 12 eliminações Agora sim A gente vê O FK com 5 Cabe com 3 O Revolts com 2 E o Norden Com apenas 1 Mas já deu uma eliminada Já conseguiu voltar Um pouquinho para o jogo Mas vai ter que conseguir 4 pontos em sequência Para garantir Pelo menos Esse empate O time da Supernova Aos pouquinhos A rotação do FK Vai fazendo Para a parte inferior Aqui para colocar O mesmo arame Farpado do round anterior Temos o Dimitri Já abrindo Esse pixel aqui Na parede do Natal O Norden Novamente vai posicionar Os seus Evil Eyes Aqui do lado Do Bombsite Cabe já colocando Aquela câmera Lá na parte superior E o Revolts Vai abrindo a rotação Aqui Da lavanderia Para a sala De leitura O avanço vai acontecendo O Kaynho vai dronando Com a sua Nômade O KDS Já fazendo esse trabalho Com a sua Zofia Quebrou ali A porta Com a sua Zofia Colocou a Claymore Na saída Da escada branca Quem está Já está na porta Na porta principal Vai tentar dronar ali Seu companheiro de equipe Para buscar informação O Blade Tentando encontrar Algum jogador O Senkai já encontrando A posição do Kabe Aqui dentro Da sala de leitura O Revolts Está muito próximo Então tem que tomar Bastante cuidado Tem o drone por ali Então vai tentar trabalhar O Star tem a vantagem Ainda de estar trabalhando Com a Noque Mas mesmo assim Vai tentando encontrar A vantagem vai acontecendo Mas o Revolts Leva melhor nessa trocação Acabou tomando Bastante dano Mas mesmo assim Leva melhor Garantida a primeira eliminação Agora a favor Do time da Supernova O avanço de Dimitri Tem muito próximo Aqui o KDS Nessa posição Vai subindo o Dimitri Vai se reposicionando ainda O KDS com a sua Zofia Tentando encontrar A posição da Valkyrie Já acabou escutando a C4 Vai quebrando a câmera Com sucesso E agora sim Ele sabe da posição O KB vai tentando buscar Mais um drone quebrado Ali dentro da sala de leitura O KDS pode tentar buscar Mas quem garante Mais uma eliminação É o Revolts Já fazendo uma rotação Diferente aqui Pela parte inferior Garantindo mais uma eliminação Sem cair aqui Cravado ainda na porta Da sala de leitura O Verde lá na parte superior Com o seu Thermite Ainda não encontrou Nenhum jogador E o Cainho Lá pela cozinha Tá num lugar Diferente demais A Nômade do Cainho O Revolts lá pela escada vermelha E somente aqui O avanço acontecendo Na parte superior Vai tentando buscar O Revolts já garantindo Mais uma eliminação Pra cima do Braid Já garantindo Três kills no round Vai fazendo um highlight Por enquanto O Revolts Pro time da Supernova Tem 39 segundos Ainda pra trabalhar O Cainho vai avançando Aqui pela escada Principal Ele vai avistando Acaba garantindo A eliminação Pra cima do Kabe O Senkai tá avançando Muito próximo Vai tentando encontrar Essa rotação Vai quebrando A Eletroclaw por aqui Tem um FK aqui Avançado Tá cravado no pixel correto Se avançar Um pouquinho Porque a displicente Consegue a eliminação E foi isso que aconteceu Vai ficar garantindo A eliminação Pra cima do Senkai Somente agora o Cainho Contra quatro jogadores Dez segundos Não vai ter tempo O Defuse tá muito longe E esse round Vai indo pro time Da Supernova O Revolts Pode garantir ainda A eliminação Pra cima do Cainho Mas não avançou Ninguém tentou avançar Nessa posição Ainda do Cainho Então Não teve eliminação Mas não assim Vitória da Supernova Nesse round Fazendo o seu terceiro ponto No mapa café Mas ainda A vantagem Da Guardias Impérios 6x3 Match Point novamente Fase de revelação Novamente a gente vai vendo Kaijimuth Lezion Lezion Smoke E Jäger Novamente Bombsite da cozinha E da Copa Na entrada Da cozinha Por ali Nômade Zofia Buck Termite E Capitão Vão fazendo as suas escolhas Nenhum Pelo lado da garagem O Revolts Também Reforçando a parede Do Lounge Vip Por ali E o Kabi Vai fazer essa rotação E vai Trabalhar agora Pelo lado Do sapão Vai reforçar O seu sapão Agora Com o seu Mute Tinha um drone Muito próximo Decidiu Não correr atrás Somente o Senkai Ali Com o drone Posicionado Lá na parte superior Então Já tem uma vantagem Gigantesca O time da Supernova Garantindo A destruição Desses drones Vai abrindo Ali Vai quebrando Aquela mesinha Mas colocou O subter sinal Em uma posição Diferente Kaijim vai começando Seu avanço Agora com a sua Nômade Tem o KDS Também Avançando aqui Pelo lado do Beco Já tá Na parede Aqui Do Lounge de Coquetéis Coloca aquela mesma Clamer Pra saída Da escada branca E ele vai abrindo Aqui a janela Do Lounge de Coquetéis Pra ver se encontra Um jogador Nenhum jogador Do time Da Supernova Por aqui No terceiro andar Também no segundo andar Ninguém avançado Todos lá Próximos do Bomb Site Então Já tem um domínio Agora sim O FK vai avançar Um pouquinho mais Aqui Pela escada vermelha Pra evitar Talvez Um avanço rápido Do time Da Guardias Império Fez o prepare ali Pra quebrar um drone Não sei se ele acabou Destruindo por ali O Dmitry Tá avançado aqui Na escada branca O Norden vai Olhando as câmeras Revoltos Revoltos também Olhando as câmeras Por aqui O KAB Também olhando Câmera Três jogadores Buscando a informação E agora sim A gente vai vendo O Kainho Com ação A Momente Vai fazendo Rapid War Na parte superior O KDS Aqui pela escada principal Esperando o drone Esperando o drone Pra pegar a informação Acabou avistando A Gumine Por aqui Vai tendo trabalho De dronagem Lá pelo outro lado Consegue avançar O King Star Temos também O Air Jab Na escada vermelha O Ford Cravado Nessa posição Por aqui Vai dronando Mais uma vez Acaba caindo No disruptor de sinal Mas tem um jogador Muito avançado O Dmitry Pode garantir Essa eliminação Agora se avançar Novamente Muito rápido O jogador Do time Da Guardia do Império Vai tendo abertura Lá do outro lado O Bird ainda cravado O Dmitry Só esperando Pode garantir A eliminação Ele acabou não avistando E é o que acontece Defuse no chão E o Dmitry Garante A primeira eliminação Agora pra cima do Braid Acabe ainda Dando bomb site Vai tomando Um pouco de dano King Star Vai avançando Pela escada branca Tem jogador avançado Por ali Pode tentar Buscar mais uma eliminação Agora Do King Star Mas não é o que acontece Dmitry garante Mais uma eliminação A favor do time Da Supernova Rotação totalmente Pra parte superior Senkai já devolve Agora a primeira Pra cima Do FK Tem mais um jogador Ali no balcão principal Tem que tomar Bastante cuidado Revolts aqui Novamente Nessa posição Atrás do Bar Vai Jogando ali O Dardas Ficciante Acabou tomando Um pouco de dano Dmitry vai avançando Pelo outro lado Vai sendo eliminado Agora pelo Senkai Mas tem o Smoke Ali na escada principal Oito segundos No relógio E não tem mais tempo De perder Já tá dentro do Bombsite O Cainho Um segundo Não vai ter tempo De plantar E a Supernova Vai garantindo Mais um ponto Aqui no mapa café Trazendo Mais emoção Pra esse mapa café Não quer perder Tá buscando empate A todo custo O time da Supernova 6x4 Mais dois matchpoints Ainda Na mão da Guardias Imperium E eles vão buscando O empate Agora a Supernova Novamente Bombsite no segundo andar Sala de leitura E a sala de jantar Temos Multikide Doc Smoke E Jäger Nenhum sexto pique Na defesa Também no ataque Nenhuma troca E eles vão trazendo Novamente Esse Bombsite Dá uma olhadinha Nos frags Por enquanto Dmitry sendo destaque Da partida Com 14 eliminações Temos ali Ainda O FK com 6 O Kabe com 4 Revolts com 5 E o Norden Com apenas 1 eliminação Já pelo time da Guardias Imperium A gente tem 10 eliminações Na mão do Bridge 9 na mão do Kingstar 7 pro KDS Pro Senkai E o Kainho Com 5 Eliminações Trabalho Trabalho Novamente De defesa Na parte superior Acontecendo Pela Supernova Caberba A rotação Já vai fazendo A rotação Aqui pra parte Inferior Norden ainda Na parte superior Com o seu loot Vai abrindo A ligação Por ali Cabendo Bombsite E o Reboot Aqui na parte superior Ainda também Fazendo aqueles Pixels Pra tentar Buscar uma Eliminação Pra dentro Do Charu Norden Vai terminando Agora Essa ligação Do Bombsite Temos o Dmitter Terminando Também Esses Pixels Pra ter a visão De um Bombsite Ao outro Vai ficar na parte superior Trabalhando Com o seu Jäger Posicionando As suas defesas Ativas No começo do avanço Vai acontecer O Kainho Já posicionando Aqui O seu Airjab Tem o KDS Também fazendo Prefire Aqui na janela Do Launch De Boca 10 Kingstar Vai dronando Novamente Tentando buscar Alguma informação Acabou avistando A câmera blindada Por aqui Acabou passando Com sucesso Ali pelo Disruptor Se não Acabou perdendo O drone Por conta Do FK Que tava ali No corredor branco Mas mesmo assim Vai fazendo a rotação Aqui pra dentro Pra dentro não Pro corredor dos fundos Tá deitado aqui Por enquanto FK Acabou avistando o drone Foi avistado E vai ter que voltar Fez o Prefire Pra conseguir voltar Com sucesso Tem o Revolts Ainda também Na parte superior Vai tendo o drone Por ali Consegue quebrar Com sucesso E o Revolts Já tem a posição Safe Novamente Por aqui Novamente vai olhando As câmeras Com o seu dock Vai posicionando Mais um drone O Senkai Vai tentar Encontrar Não sei se ele acabou Avistando Mas ele vai jogar Os dois jogadores Os dois jogadores Pelo Norden O plant vai sendo efetuado Já encontrou a posição Fez o Prefire Não garantiu O AC4 Vai acontecendo Quase garantindo A eliminação Pra cima do Verge Mas o Defuse Tá no chão O Verge pode garantir Mais a eliminação Tem ali o Kayn Ainda segurando Por conta desse pixel Vai fazendo o Prefire O avanço Pode acontecer Agora o Norden Sozinho Vai tentando buscar Mas quem garante É o Senkai Na parte superior E a vitória É do time Da Guardias Imperium 7x4 Consegue garantir A vitória Nesse mapa café E a permanência Na Challenger League Por conta dessa vitória Primeiro mapa finalizado E o destaque Vai sendo do Kingstar Aqui Com o seu Sled Pelo time da Guardias Imperium A gente vê Trabalho aqui Muito bem feito Nesse último round 9 eliminações Do Kingstar 10 no Verge Mas o destaque Vai sendo o Dimitri Voltando pra minha tela Aqui rapidinho Eu vou colocar Aquele timer novamente De 10 minutos Porque a gente não tem O segundo mapa ainda Do nosso confronto Então a gente vai esperar Por enquanto Pra gente começar O nosso O nosso segundo jogo Então Esperando novamente O timer já tá setado E daqui a pouquinho A gente volta com O segundo jogo Entre Supernova E Guardias Imperium A Supernova que vence O primeiro jogo Por 7x4 No mapa café A gente já volta Com mais jogos Da Challenger League A gente volta com o O segundo jogo O segundo jogo